Tendências e seus desdobramentos em RH. Eu trouxe aqui um exemplo para mostrar como um profissional de RH do varejo pode, por exemplo, gerar valor. Bom, não sei se vocês já notaram, mas eu gosto sempre de olhar, estudar, ver o que está acontecendo, mas mais do que ler aquele papel, o artigo, o que quer que seja, sobre o que está acontecendo e ficar, nossa, é verdade, olha esse tema, eu fico tentando fazer, procurar insights para o que eu faço, independente do que eu esteja lendo. Então, eu vou trazer aqui esse vídeo, é um exercício, é um exercício prático para que a gente, juntos aqui, você que é de RH, você possa olhar, se você for do varejo, você tende a se beneficiar aqui do conteúdo, porque eu peguei um estudo da Price, que fala os principais insights, quatro principais insights sobre a jornada de compras do consumidor. muito voltada para o varejo, mas é claro que nossas empresas, de uma forma geral, têm seus clientes, se você é B2B, é um pouquinho diferente, mas se a sua empresa é B2C, de alguma forma, está composta aqui. E o que eu quero fazer aqui, um exercício prático com vocês, como que a gente lê isso tudo e já fala, poxa, aqui tem insight para a minha área. Por mais que a gente esteja esticando a corda, fazendo uma correlação que às vezes não é óbvia e tudo mais, a gente pode sempre fazer esse teste, tá? Então vamos lá, a partir desse estudo da Price, o que eu trouxe aqui? Principais insights, insight número um, expectativa de volatilidade do mercado e sensibilidade aos preços. Aí tem um sub-item aqui que fala, preço e valor são primordiais, ou seja, o consumidor está pensando, ah, eu quero valor, mas eu também quero preço bom para comprar, né? Aqui a gente estava falando ali já em Covid, em pandemia, todo esse desaquecimento da economia, crise econômica mesmo, então preço e valor são importantes para o consumidor. Qual que é o insight que eu faço? Que eu já penso em RH, eu falo, poxa, isso aqui é uma coisa que a gente tem que olhar. O meu insight é, quando eu leio preço e valor, eu leio remuneração e proposta de valor. Ou seja, hoje em dia a gente fala muito, né? Ah, tem gente que só fica na empresa por conta do pacote financeiro, né? O pacote de remuneração. E a gente tem o outro extremo que fala, não, as pessoas estão mais ligadas a propósito, o dinheiro não é tão importante. Quando eu vejo que o consumidor, que é esse colaborador que está aí na sua empresa trabalhando, é a mesma pessoa, né? A pessoa que consome lá no varejo. Pensa que a cabeça dele é única, né? Ele não tem uma cabeça para consumo e uma cabeça para trabalho. Ele vai formando aqui as suas opiniões, suas crenças, vai lendo o contexto. E o que é importante nesse contexto? Remuneração e proposta de valor. Então, sim, eu quero um lugar que tenha uma proposta de valor interessante, que eu tenha uma qualidade de vida, que eu possa estar em segurança num momento como esse da pandemia, mas nem por isso eu quero abrir mão de um bom pacote de remuneração. Então, se você está criando aí a sua proposta de valor para os colaboradores, para os líderes da sua empresa, pense em como compor isso. Não precisa ser uma coisa ou outra, né? O futuro é plural, é uma coisa e outra. Então, é o primeiro insight. E aí, tem uma outra questão aqui, que estava também ali no estudo da Price, que falava de como que a gente trabalha para fidelizar este cliente. Porque é um cliente fidelizado, um cliente recorrente. A gente tem um custo muito alto de aquisição do cliente pela primeira vez que ele vem comprar e consumir na sua empresa. E depois você vai diluindo esse custo de aquisição ao longo da vida útil ali do cliente na sua empresa. Como que a gente pode pensar num programa de fidelidade? A gente tem falado muito, por exemplo, de gig economy, né? A gente compor a força de trabalho da empresa, não só com as pessoas que são CLT, mas com trabalhadores autônomos, os trabalhadores que eventualmente venham compor o nosso quadro, a nossa força de trabalho também. Se essas pessoas têm um espírito mais livre, né? E mesmo um contrato muito mais flexível, como que elas vão preferir, já que elas têm escolha, já que elas já se propuseram a assumir esse risco de estar disponível para um número maior de empresas no mercado, como que você cria a preferência dos melhores profissionais em relação à sua empresa? Então, que programa de fidelidade é esse em que você pode fortalecer uma rede de profissionais pensando em gig economy que prefiram, que queiram, que escolham trabalhar com a sua empresa, com o seu negócio. Então, esse foi o primeiro pilar. O segundo insight da Price é em relação à a experiência do consumidor deve se basear na segurança e na acessibilidade. Então, os consumidores procurarão, precisarão de uma experiência que reforce a segurança, época de pandemia, e eles querem experiências excelentes em qualquer canal. Qual é o insight, né? Que eu faço aqui, uma ideia que me surge em relação à RH? Os colaboradores também querem experiências que reforcem segurança. Lembra? Eu gosto de falar isso. Nós somos as mesmas pessoas. Se eu quero, ao ir a um supermercado, uma segurança de que eu não vou pegar COVID, eu quero, provavelmente, ir para o trabalho e ter a segurança de que eu não vou pegar COVID. Então, não tem diferença. Eu estou com medo no mercado, mas não estou com medo no trabalho. Então, em RH, o que a gente tem que pensar? Uma experiência que reforce a segurança. Uma experiência excelente em qualquer canal, que é o que o consumidor quer, não é? Só que agora o trabalho é híbrido, muitas vezes. Então, às vezes, ele ficou full home office, totalmente trabalhando de casa. Tem empresas que vão voltar no sistema híbrido, ou já voltaram, uma parte dos dias em casa, uma parte dos dias no escritório. Então, como que a gente tem essa visão de experiência, de atendimento, né? De proposta de valor omnichannel, pensando nos nossos colaboradores. Pensando que ele tem que se sentir na mesma empresa. Esteja ele trabalhando em casa e esteja ele trabalhando num espaço físico da sua empresa. E capacitação da equipe para atender o online, né? Aqui, voltando um pouquinho, nas empresas que atendem o consumidor final, e que o RH também, ao ler isso, né? Poxa, o cliente final da empresa, ele quer uma experiência que seja boa, tanto no físico, quanto no digital. Como que a sua empresa, tirando se você já tinha um e-commerce super estruturado, com super atendimento ao cliente, como que você capacita, né? Faz um upskilling, reskilling da sua equipe de colaboradores, para que ela faça o mesmo bom atendimento que fazia no físico, também no digital, tá? Terceiro insight. O engajamento digital será forte e diversificado. Então, encontrar o equilíbrio entre a digitalização e o formato tradicional das lojas, os consumidores vão experimentar e acelerar novos canais, as redes são fortes e os consumidores estão prontos para usar o 5G. Para isso, para a gente criar esse engajamento diversificado, né? Ainda mais forte, a gente precisa trabalhar como empresa, como negócio, na segmentação de clientes. Entender, conhecer cada vez mais as preferências, o comportamento, né? As necessidades de cada segmentação de cliente. E aí, isso pode nos trazer também um super insight para dentro de RH. Como que, ao pensar a experiência do colaborador, eu estou segmentando esse colaborador? Ou seja, trabalhando muito mais em comunidades e tribos, do que olhando para a liderança, como um pacotão. Ou colaboradores, né? Contribuidores individuais, como outro pacotão. Não, eu preciso segmentar. Eu preciso de mais granularidade, de mais informação sobre as pessoas que estão na minha empresa, para que aí eu consiga dar essa experiência mais assertiva. Olhar para a jornada de ponta a ponta, garantindo experiências ricas. Tanto no presencial, quando esses colaboradores estiverem no escritório, por exemplo, quanto no online, quando eles estiverem remotos. A experiência deles é rica também. É uma experiência de trabalho prazerosa. Ou seja, eu consigo saber qual é o limite, né? Eu poderia colocar uma pessoa presencialmente em oito horas de reunião. Por que eu coloco a pessoa todos os dias, oito horas, em reunião online? Então, a gente tem que começar a exercitar esse pensamento crítico também, né? Sobre como que a gente está garantindo a experiência no presencial e no online. No presencial, as pessoas circulam pelo escritório, se encontram, conversam, tem outros assuntos. No presencial, você está a um clique de distância entre uma reunião e outra. Muitas vezes, sem tempo até para fazer o intervalo, né? Por necessidades pessoais e tem toda uma série, muitas vezes, uma série de pessoas na casa. Filhos, cônjuges, que também precisam de algum apoio. Então, como que a gente está cuidando e olhando para tudo isso? O quarto insight da Price é... Os consumidores se tornarão promotores fiéis se você priorizar cuidados, bem-estar e inovação. Então, os colaboradores, será que a gente pode pensar? Os colaboradores se tornarão promotores fiéis se você priorizar bem-estar e inovação? Será que eles não atuarão cada vez mais como embaixadores da sua marca empregadora? E aqui tem uma outra questão, né? Quando a gente fala de promotor fiel, promover, né? Engajar o seu cliente a oferecer cuidados, bem-estar e inovação. Tem muitos problemas reais hoje da experiência dele e até, né? De soluções que você vai ofertar em serviços, em produtos, que você precisa resolver. E quando você olha para os colaboradores, você consegue mapear na jornada quais são os problemas reais dos seus colaboradores? Para que você, enquanto RH, consiga resolver isso? O atendimento, ele é coerente com a marca, com o produto, com o serviço ou com cultura? Ou seja, você sabe o que a sua empresa espera lá na ponta, né? Que tipo de experiência a sua empresa quer gerar e proporcionar para o cliente final? E se isso está coerente com o tipo de experiência que vocês estão gerando e proporcionando para os seus colaboradores? Então, é um pouco dessa abordagem que eu faço quando eu leio alguma coisa, quando eu pego uma tendência. Eu não fico olhando apenas para o conteúdo do que está ali, mas pensando muito assim. Se é uma tendência, alguém traduziu isso em consumo, esse consumidor trabalha na minha empresa e ele tem, é a mesma pessoa, é a mesma cabeça. Como que eu olho para isso e adapto os meus processos, né? Pegando insights e novas ideias para testar, para inovar e, por que não, para arriscar falhar. Eu espero que tenha sido um exercício bem interessante para você, bem útil, para que nas suas próximas leituras e próximos estudos você também traga essa prática para o seu dia a dia. Tchau, tchau.